o resenheira mas ainda porque ele é enfim aí que acontece que é um ano e meio conversando com ele tal aí ele sempre falou lá vão marcar um encontrado só que uma patria de eu estava contra o carinho aí terminei com o carinha foi pô vou ver né voltei às conversas com ele voltamos a conversar então se que marcando aí é a gente ficou namorado aqui morando junto né mas eu estava sentindo ele muito estranho tá ligado eu sou bandido casca grossíssimo god grosso eu achando ele meio estranho aí passou isso ele vem morar dia 30 de dezembro 30 de dezembro aí quando chegou no mês de janeiro estava achando ele muito estranho duas semanas sem me dar peru foi estar estranho não é possível não é possível marquei com outro cara fiquei com outro cara mesmo tá ligado aí passou um dia aí ele lavou na louça falei pô cara eu fiquei com outro cara aí ele pegou eu falei é eu fui para o hotel eu fiquei com outro cara mesmo se eu não quis pá eu fiquei mesmo duas semanas você tá me negando o peru porra ele fez fez uma novela mexicana na cozinha falando vários bagulho o olho meio lacrimejando cara mas você pega uns cara meio ator né tipo é cara se entrega para a dramaturgia todas todos eles são artistas só me fazendo mó drama tá ligado e aí falei pô mano eu vou desmascarar esse cara na moral ele não é isso aí não aí o tempo foi passando foi passando foi passando foi passando tá não sei o que aí do sofá ele passou para cama de novo ele ficou magoado né mas então ele aceitou mas ele voltou a comparecer tá ok aí que aconteceu aí do sofá ele passou para a cama aí beleza aí cara que que eu fiz belo dia à noite sei que ele chega do trabalho de manhã já vai tomar o café e vai dormir peguei sujei a manteiga por fora tá ligado homem é muito de ficar lavando o dedo toda hora pra ele vai sujar o dedinho vai mexer no telefone e ficou marcado ficou marcada a senha dele eu esperei só ele deitar e pegar naquele sono forte quando ele respirou forte filho eu fui lá na pontinha do pé aí fui lá destraver mano muita mulher brother muito muita mulher ele entrou no dia 30 no dia 31 ele tava dentro da piscina fazendo o vídeo chamando a mulher para minha casa oxi sério estava esperando a pegar um trabalho assim são paulo para ficar dois dias fora para enfiar a mulher lá dentro aí isso oito horas da manhã tá ligado aí eu fui para o twitter comecei a barbarizar no twitter e comecei a jogar bagulho nos no status do zap dele tá ligado aos amigos dele viu bagulho foi correndo para o twitter aí ele acordou umas três da tarde quando ele acordou mano bagulho tava bombando já tá ligado ficar cinco armado meu deus caralho que raça que você arrumou mas ela é o seu sai viado ou agora sujou a manteiga você o que vai ter de mina que vai passar manteiga nos dedos dos caras caralho você aprendeu essa onde a alec a gente aprende com a vida mas essa é boa e aí que aconteceu aí ele desesperado pela casa você é maluco você chupou o pau do cara assim ele tava no meio do furacão ele o errado na história mais de 50 mulher de papinho gostoso ele tava preocupado se eu tinha chupado o pau do cara olha que filha da sabe o que eu ia falar pra ele chupei não falei lá no twitter que eu chupei ah tá eu ia falar chupei marco seu filha da puta e aí enfim aí fera um homem viu aí fera aí que aconteceu aí ele meio assim tá ligado sem entender porque eu vi a parada oito da manhã ele acordou três da tarde qualquer outra mulher ia acordar o cara então você não deu nenhuma paulada nele eu falei eu falei pô cara eu não eu não eu falei cara isso aqui é arte falei para isso aqui é arte vou fazer música com isso aqui vou ganhar dinheiro com isso aqui que eu acabei de ver no telefone porque não é possível mano até para artista mano o cara mandou mensagem mano olha não vou falar qual é a artista mas brother respondeu porra lógico que não mano artista que não mandou mensagem porra não serve nem para chupar o dedão dela na moral mal serveu para chupar o meu tá ligado aí eu falei mano eu eu ria eu eu ria eu ria eu ria mano tem que rir isso aqui tem que rir tem que fazer isso aqui é arte tem que fazer tem que escrever aí eu ainda falei coelho eu falei mano se você fosse o meu ex tá ligado eu tivesse um sentimento por você igual eu tinha pro meu ex aí eu ia te acordar ia barbarizar ia entendeu mas ele só era um lanchinho então com você só foi muito engraçado você deu essa emocionada aí eu falei cara vou fazer uma música hoje mesmo aí escrevi no mesmo dia escrevi no mesmo dia mano essas coisas precisam acontecer com você é pra você tipo ela precisa de um gatilho cara eu escrevi tão rápido a música escrevi muito rápido tá ligado que é isso é inspiração mano eu misturo caos com o cara não imagina como que deve tá essa música eu fiquei assim tá forte tá forte porque tá forte tá forte acho que no outro dia eu fui para um hotel com o cara que eu já tinha ido aí filho eu transando lá entrando lá madeirada então aí abriu áudio mandei um áudio para ele mentira e aí botei lá no twitter deu 700 mil visualizações tem esse áudio tava fixado só que eu tirei eu tirei do fixado porque pra